Croácia 2, Marrocos 1, conhecemos hoje o terceiro colocado e quarto colocado dessa Copa do Mundo. A seleção croata já abriu o placar com o gol dele aqui, Gui Vardjol, se não foi o melhor zagueiro da Copa, vai estar no time ideal dessa Copa do Mundo, tranquilamente, zagueiro de 20 anos, muito potencial, inclusive foi o melhor em campo. Seleção marroquina empatou com um zagueiro também, zagueirão Dari, ele que entrou no lugar do Sais nessa partida, bate-rebate, acabou cabeceando. Já no término do primeiro tempo, ele aqui, Orsic, um golaço, um chute que pega aquela curva invertida, bate no travessão, vai para o fundo do gol. Croácia fica em terceiro lugar, Croácia, 6 participações, 3 pódios, 98, 2022, terceiro lugar, em 2018 foi a segunda colocada. Já o Marrocos faz história, a primeira seleção africana ficar em quarto lugar da Copa do Mundo, da primeira seleção, a chegar à semifinal, trabalho também histórico do Valide Regragui com a seleção marroquina.